E aí, o velhinho? Rapaz, o velhinho tem muito caldo pra queimar ainda, rapaz. Aqui é Las Vegas, aqui é meu hometown. Gostei da sua atitude aqui. A decisão, né? A experiência aí, ela usa bastante. Como é que é? Você tá novo ainda? Então tá sentindo que pode ter muito mais lenha pra queimar? Tem bastante ainda. Eu tava ansioso pra essa final, mas o que eu tô mais ansioso é pra começar o individual, já que começa desse ano, pra ver o que vai dar e quebrar meu 1 recorde na final mundial, de 48 anos na final mundial.